Olá, meu nome é Camille Leite e eu sou estudante de Psicologia da UFBA e também bolsista do projeto Preparando a Transição para o Mundo do Trabalho. Esse projeto é uma intervenção grupal que conta como objetivo orientar estudantes que já estão aí na metade da graduação a conseguirem se inserir no mercado de trabalho após a sua formação. Então a gente vai estar atuando aí tanto na orientação, no direcionamento e no planejamento para que esse estudante consiga tomar decisões mais assertivas e consequentemente se sentir mais bem sucedido nas suas escolhas ocupacionais. Então a gente tem aí no primeiro contato uma triagem inicial e essa triagem ela tem como objetivo apresentar o projeto e também conhecer um pouquinho melhor esse estudante. A partir disso a gente tenta identificar as demandas que esse estudante apresenta e isso seria o problema de carreira que ele vai trabalhar ao longo da intervenção. Ao final dessa dessa triagem a gente via para esse estudante escalas a serem respondidas. Então a gente envia tanto a escala do 10-21 que é uma escala que mensura a depressão, ansiedade e o estresse e também as escalas de adaptabilidade de carreira e de auto eficácia. E é importante né, mensurar essas escalas no pré intervenção para que a gente consiga compará-las com pós intervenção. Então após isso a gente começa os atendimentos, são seis semanas de atendimentos onde a gente vai estar trabalhando com quatro módulos e esses quatro módulos eles vão trabalhar um pouquinho por exemplo de autoconhecimento, adaptabilidade de carreira. Já no segundo módulo a gente fala um pouquinho sobre as opções de inserção no mundo do trabalho e também ferramentas técnicas né, que vão contribuir para uma melhor inserção. No terceiro módulo, por exemplo, a gente aborda um pouquinho de desenvolvimento pessoal e a partir disso a gente trabalha conceitos como auto eficácia, assertividade e também a regulação emocional. E bom, indo para o quarto módulo, apesar dele ser o último ele é trabalhado já desde o início dos atendimentos. Então nesse último atendimento a gente trabalha a operacionalização dos projetos de vida e encerra o nosso projeto. E ao encerrar a gente manda novamente as escalas iniciais, então eles respondem tanto a escala de adaptabilidade de carreira e também a escala de auto eficácia e assim a gente pode comparar os resultados do pós intervenção com pré intervenção. Após isso a gente tem um tempo aí de seis meses e nesse tempo de seis meses a gente envia novamente essas escalas como parte do follow-up. E o que seria o follow-up? O follow-up ele tem aí como objetivo avaliar se os benefícios do programa ainda continuam sendo colhidos pelos seus usuários. Então esse follow-up vai constar aí com as escalas de adaptabilidade e também de auto eficácia além de ter aí pedindo um breve relato sobre as suas experiências após a intervenção e também é perguntado sobre o momento de carreira atual desses estudantes. Eu como bolsista fico responsável aí pela elaboração e também pelo envio desse follow-up follow-up para os estudantes e a gente tem esse follow-up como meio de assegurar que os objetivos iniciais ainda estão sendo atingidos e que a intervenção ela continue aí a proporcionar resultados positivos para esses estudantes. Então a gente fez o nosso primeiro follow-up agora em 2024. Fizemos com a turma de 2023.2 e falando brevemente dos resultados a gente conseguiu médias estáveis em relação às médias do pós intervenção. Então a gente vê aí que o programa ele tem um papel positivo ao incentivar e fornecer ferramentas técnicas que contribuem para que esse estudante continue se aperfeiçoando e conseguindo desenvolver e alcançar os seus objetivos profissionais. E é isso, muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí